O nosso texto base desta noite está em Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 a 6. Vamos ler a palavra do Senhor, diz assim, João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Que era, que é e que há de vir da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Próximo versículo. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Amado, essa palavra tem que queimar no seu coração. Nós servimos aquele que é o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Próximo versículo. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele, diga, a Ele. A glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Vamos ouvir nessa noite a palavra a respeito. Você quer aplaudir? Ele é digno. Ele nos constituiu, sacerdotes reais. Deus amado e bendito. Deus soberano. Deus poderoso. Deus fiel. Eis-me aqui, Pai. Em cumprimento ao chamado que o Senhor outorgou a minha vida. Usa-me, Pai, nessa noite com ousadia. Usa-me, Pai, para falar as vidas que aqui estão, aqueles que nos acompanham pela internet. Para que todos estejam certos de que receberam do Senhor uma posição espiritual grandiosa de sacerdotes reais. Assim, eu declaro este momento abençoado em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Eleitos do Senhor, nós temos estudado ao longo desta série a respeito da soberania de Deus. Quantas mensagens maravilhosas nós ouvimos por intermédio do nosso apóstolo. E é importante que todos nós tenhamos a verdadeira noção do impacto que isso deve gerar nas nossas vidas. Nós entendermos, entendermos, compreendermos a soberania de Deus, deve gerar paz aos nossos corações. Ter a certeza de que o Senhor tem o comando de todas as coisas é algo maravilhoso. E deve gerar na sua vida uma tranquilidade em relação aos propósitos que ele tem para a sua vida. E nessa passagem, no início de Apocalipse, o apóstolo João, ele inicia a sua carta para falar a respeito das revelações que ele havia recebido do Senhor. E ele vai falar mais à frente para as igrejas da Ásia, as sete igrejas da Ásia. E antes dele entrar propriamente naquilo que ele havia recebido de Deus como revelação para aquelas igrejas, ele fala algo muito importante. Ele faz uma revelação muito profunda a respeito da identidade que Cristo nos conferiu. Ele diz que nós somos reino e sacerdotes. Essa passagem nos ensina que nós somos constituídos por Cristo, pelo soberano dos reis da terra para refletirmos a sua autoridade e o seu amor ao mundo. Fazer parte de um reino e ser um sacerdote vai muito além de privilégios, mas envolve um chamado de serviço e de obediência ao Senhor. Por isso eu quero compartilhar com você essa noite a respeito do que significa viver como parte do reino e ser um sacerdote real. E como essa identidade nos impulsiona a refletirmos a glória do Senhor nessa terra. Você sabia que muitos cristãos não conhecem essas verdades e eles vivem muito aquém do chamado, muito abaixo. Eles não exercem autoridade espiritual que receberam de Deus e como consequência não desfrutam dos benefícios espirituais aos quais eles têm direito. Muitos vivem infelizes e frustrados por não compreenderem quem são em Cristo, por não compreenderem a profundidade da obra redentora da cruz do Calvário. milhares de cristãos ao redor do mundo não tiveram seus olhos iluminados ainda para entenderem quem eles realmente são nessa terra e o que a graça de Deus proporcionou e proporciona, amém? Então, a primeira certeza que você deve ter é que você foi constituído pelo próprio soberano. E a palavra constituir indica uma ação intencional de Cristo em nos dar uma nova identidade. Quando a Bíblia diz que Ele nos constituiu, ela enfatiza que nós fomos feitos com um propósito. Nós fomos transformados para refletirmos o caráter do próprio Deus. Jesus, Ele é chamado do soberano dos reis da terra, o que demonstra que a sua autoridade está acima de qualquer governo ou poder terreno. E Ele nos escolheu, amados, não apenas para sermos salvos, mas para vivermos nesta terra como participantes do seu reino. Diga amém se você crê. Esse chamado é uma honra. O que significa que nós fomos separados pelo rei dos reis para termos um relacionamento único com Ele e para representá-lo nesta terra. Olha que responsabilidade maravilhosa. E o mais importante, que eu quero falar logo de início aqui, essa nova identidade que nós recebemos, não dependeu de mérito ou esforço humano, mas é fruto do amor e do sacrifício de Cristo. Ele nos transformou, Ele nos concedeu uma posição de co-herdeiros com Ele. Eu sei que você já conhece essa passagem muito bem, mas eu quero novamente trazer aqui em Efésios 2, 8, diz a palavra, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, não dependeu dos seus méritos, não. Isso é dom de Deus. E mais, 9, não de obras, para que ninguém se gloria. Não dependeu nada, em nada de nós. Não. Se dependesse, nós poderíamos nos gloriar em algo. Fui eu. Não é? Mas o Senhor não tinha esse propósito para nós. Por isso, Ele deixou claro na Sua palavra, por intermédio do apóstolo, dos gentios, que a obra foi totalmente dEle. Foi pela graça. Diga, foi pela graça. Graça vem do original cáris, que quer dizer favor, cuidados, ajuda graciosa, boa vontade. Tudo com base no próprio desígnio divino e não no valor do próprio indivíduo. Temos aí, Jorge, no telão? Não temos. Ah, que pena. Tudo bem. Mas esse favor divino é recebido exclusivamente por fé. E essa é a teologia padrão do apóstolo Paulo e é a base do nosso ministério. Porque nós cremos que tudo que nós recebemos foi pela graça. E pela graça, Deus nos tornou parte da Sua família real. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Colossenses, capítulo 1. Ele diz assim, Ele nos libertou do império, das trevas. O que era esse império? Era autoridade, era poder. Diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Ele nos removeu para o reino do Filho, do Seu amor. E nesse reino, o que nós recebemos? No qual temos a redenção. O que é a redenção? Redenção é a libertação do pecado e o pagamento por Ele. Mas Ele não ficou só na redenção. Ele diz que nós também recebemos a remissão dos pecados. O que isso quer dizer, bispa? O perdão dos pecados. A anulação da dívida espiritual que o pecado gerou. Você se alegra com isso? A obra do Senhor foi completa para as nossas vidas. Libertar vem do original, que significa salvar, resgatar da servidão. Amados, quantos antes de confessarem a Cristo como Senhor e Salvador, viviam escravos? Amados, viviam sob o domínio do mal. Amados, eram governados pelo príncipe deste mundo. Como algumas, aliás, muitas pessoas ainda vivem. Por isso é tão importante que nós preguemos a graça do Senhor. Antes de confessar a Cristo, a pessoa está debaixo dessa servidão. Mas a partir do momento que ela é resgatada dessa servidão, ela se torna parte de um reinado governado por Deus. Onde Jesus Cristo é o Senhor Absoluto. E o reino de Deus é diferente dos reinos desse mundo. Ele é eterno, ele é guiado pela paz, pelo amor e pela justiça. E talvez você me pergunte, mas bispo, qual deve ser o impacto disso na minha vida diária? Qual é o impacto desse conhecimento? Amados, como remidos que possuem autoridade real, pois pertencem a um reino celestial, devemos viver com reverência a Deus, com autoridade espiritual e gratidão. Certos de que estamos em uma posição de representação, de obediência e de serviço. E viver dessa forma mostra que nós valorizamos aquilo que nós recebemos do Senhor. Jesus falou sobre isso em Mateus 13, 44, na parábola do tesouro escondido. Acompanhem comigo. Jesus nos mostra aqui nessa parábola o valor imensurável do reino de Deus. Ele mostra que aquele homem transbordou de alegria por perceber o valor daquele tesouro. Amados, assim tem que ser conosco. Você deve transbordar de alegria e valorizar aquilo que o Senhor te entregou, aquilo que Ele fez por você. O cidadão do reino que experimenta uma vida profunda com Deus, tem uma alegria que nada nesse mundo poderia proporcionar. Jesus também mostra nessa parábola que o homem vendeu tudo para comprar o campo e assegurar o tesouro que estava nele. Isso representa uma disposição de renunciarmos qualquer coisa que possa atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Temos que colocar os valores espirituais acima de outros interesses, porque nós entendemos que não há nada mais valioso. Diga, não há nada mais valioso do que o reino de Deus. Então, o foco da nossa vida deve estar em valorizarmos o que nós recebemos do Senhor. Na prática, o que isso significa? Nossos valores, nossas decisões, o nosso estilo de vida deve refletir a cultura e os princípios espirituais do reino de Deus. Em Romanos 14, 17, nesse contexto aqui que o apóstolo Paulo escreve esse versículo, ele estava falando antes a respeito das disputas entre os irmãos, sobre valores secundários, alimento, o que podia comer, o que não podia comer, algumas discussões que eram um pouco irrelevantes, poderíamos dizer assim, mas ele nos traz algo aqui muito importante. Ele disse, olha, amados, Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E o versículo 18, ele diz, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Quando você vive dessa forma, você é aprovado no teste da vida, você é aprovado pelas pessoas que olham para você e conseguem perceber que você faz parte de um reino espiritual grandioso. É agradável a Cristo, a Deus e aprovado pelos homens. Versículo 19, ele diz assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. O que que quer dizer edificar a vida do meu irmão? Significa fortalecer, encorajar, lutar pela unidade. São os princípios do reino. O cidadão, o representante do reino, ele segue as coisas da paz, porque ele vive em harmonia com Deus e vive em harmonia com a sua própria alma. Ele frutifica o fruto do Espírito. Todas essas mensagens que a Bispa Cris tem trazido a respeito do fruto do Espírito, agradeço pela honra do meu cunhado aqui no culto, o Bispa Cris também nos acompanhando. Todas essas mensagens maravilhosas têm nos ensinado o que é viver frutificando no Espírito. Assim vive o cidadão do reino. Ele edifica a vida do outro. Amado, o cidadão do reino, o representante do reino, ele edifica, ele não complica. Você tem um chamado especial nessa terra. Você não foi chamado para complicar a vida de ninguém. Você foi chamado para edificar a vida do seu próximo, seguindo a justiça, a paz e o amor. Glória a Deus. O representante do reino, ele tem um compromisso com a justiça e com a verdade. Por que é importante você ter isso muito forte no seu coração e na sua mente? Porque, infelizmente, nós vivemos dias muito difíceis, dias maus, nos quais nós vemos as pessoas aproveitando qualquer oportunidade para se degladiarem, não é verdade? As pessoas usam a internet como meio de atacar os outros, de criticar, de gerar confusões, de caluniar. O mundo age assim, mas nós temos uma missão nesta terra. Nós somos representantes do reino. Então, nós temos que seguir as coisas da paz. Nós temos um compromisso com a justiça e com a verdade. Diga isso para o seu irmão, diga. Nós temos um compromisso com a justiça e com a verdade. O nosso chamado é para edificarmos. Edificarmos. Por quê? Efésios 5, 8 diz. Pois outrora, no outro tempo, lá no império das trevas, no tempo em que a pessoa estava sob o domínio do mal, eras trevas. Porém, agora, sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em quê? Em toda bondade e justiça e verdade. Provando, às vezes, o que é agradável ao Senhor. Outras vezes, a gente dá lugar à carne, faz aquilo que o velho homem tem vontade. É isso que o Pacho Pacho está dizendo? Me ajudem. Não é isso, não, né? É que agora eu mandei fazer óculos, mas eu não trouxe. Vamos lá. Não estou olhando bem. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. E olha que interessante. Provando vem de uma palavra, docimades, o que significa submeter a teste. E o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aí? Que nós devemos examinar honestamente a nossa própria conduta para escolhermos aquilo que é agradável ao Senhor. Ah, bispo, então essa mensagem não é para eu levar para o meu vizinho, para o meu... Pode levar, claro. Fale para ele assistir depois no YouTube. Levará do tempo que a gente fazia os CDs, né? Isso condena que eu vou fazer 45 anos agora, dia 27 de novembro. CD, fita, cassete. Mas você pode falar para os seus conhecidos e deve, porque esse é um dos propósitos da nossa vida. Que nós temos esse chamado para examinarmos a nossa própria conduta. Não é para nós ficarmos apontando o erro dos outros, não. O apóstolo Paulo falou, olha, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Submeta a teste a sua conduta. Examine a sua conduta. Examine a sua forma de agir, o seu falar. No seu dia a dia, escolha o que é agradável ao Senhor. Então, amados, como representantes do reino, a nossa lealdade e obediência devem estar direcionadas a Deus acima de tudo. Nós temos um compromisso com a justiça e com a verdade. O apóstolo Paulo exortava muito as igrejas a respeito disso. Já lemos algumas passagens, vamos ler em 1 Tessalonicenses 2, 11. E sabeis ainda que, de maneira como apaiam seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O que é viver? Ele fala sobre a conduta geral, sobre os hábitos de vida. E o modo digno significa uma vida agradável ao Senhor, que conduz aquilo que Ele tem para nós. Colossenses 1, 9. Ele também reforça isso, Ele diz, por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, Ele falou, referente ao relatório que Ele havia recebido de Epáfras sobre aquela igreja, Ele diz, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Em toda sabedoria e entendimento espiritual. O que que quer dizer entendimento espiritual? O apóstolo Paulo, ele orava, não só pelos Colossenses, mas por todas as igrejas. Ele cuidava espiritualmente daquelas igrejas e ele pedia a Deus que eles tivessem discernimento, compreensão para distinguir o certo do errado. Mas não é uma compreensão simplesmente racional, é uma compreensão espiritual. Então Paulo falou, olha, eu sei que vocês estão dando frutos, eu ouvi a respeito de vocês, mas eu oro para que vocês tenham sempre o conhecimento da vontade de Deus, amados, e essa deve ser a nossa oração diária. Senhor, eu quero ter entendimento da Tua vontade para a minha vida. Discernimento espiritual para entendermos o que é o certo e o que é o errado. Mas um discernimento dado pelo Espírito Santo. Para quê? Ele diz novamente, olha como ele gostava de usar esta expressão, ele diz, a fim de viver, diz, de modo digno do Senhor. Em consonância com os seus ensinamentos, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ah, então quando eu tenho entendimento espiritual, quando eu tenho discernimento espiritual, quando eu compreendo a vontade do Senhor, eu frutifico em toda boa obra e eu cresço no pleno conhecimento de Deus. Assim deve viver o cidadão do reino. Mas ele não para por aí, versículo 11. Sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longa animidade com alegria. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe, nos tornou merecedores da parte que nos cabe na herança dos santos na luz. Então, o cidadão do reino, ele vive de modo digno, sempre com o intuito de agradar a Deus. E dessa forma, ele é fortalecido e ele frutifica. E algo que você precisa compreender também é que essa cidadania espiritual não nos isola do mundo, pelo contrário. Saber que nós somos representantes do reino faz com que nós sejamos luz no mundo e influenciemos outras pessoas que convivem conosco com a verdade de Cristo. Amados, a nossa vida deve ser um testemunho vivo que aponta para a verdade e a bondade do reino de Deus. Para que outros também sejam beneficiados, para que outros sejam reconciliados, para que outros tenham acesso a essa graça maravilhosa que um dia chegou à sua vida. Segundo a Coríntios 5,18 diz, Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e por meio de Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Próximo a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da... Ih, está muito fraco. Vocês estão com frio? Não? Então vamos lá. E nos confiou a palavra da... Reconciliação. E olha o que o apóstolo Paulo vai falar em seguida. Atenção, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, o quê? Justiça de Deus, para que nele fôssemos declarados justos. Diga, eu sou justo. Glória a Deus, ser o embaixador em nome de Cristo, significa que representamos Jesus e o seu reino aqui na terra. Assim como o embaixador, ele representa o seu país em um território estrangeiro, Nós representamos Cristo, nesse território que não é a nossa pátria eterna, porque a nossa pátria é a celestial. Você consegue compreender? Nós somos embaixadores de Cristo aqui nesse território estrangeiro. Nós representamos Cristo nesta terra, porque a nossa, nossa pátria real é a celestial. Por isso, nós temos a grande responsabilidade de levarmos os valores, a justiça, o amor de Deus e o evangelho da graça para outras pessoas. Nós recebemos do Senhor, essa missão, nós recebemos do Senhor, essa grande missão. Você que me assiste pela internet, você recebeu do Senhor, essa grande missão de ser o embaixador de Cristo nesta terra. Você representa o Senhor, você representa o Senhor. Por que eu estou repetindo isso? Porque eu quero que você guarde isso no seu coração e ao longo dos dias você pense, Eu sou o embaixador de Cristo nesta terra. Eu sou o representante do reino de Deus. Você compreendeu a importância e a responsabilidade de ser um cidadão e um representante do reino de Deus nesta terra? Então, voltando ao nosso versículo tema, nós falamos a respeito do reino. Mas o apóstolo João também diz que nós fomos feitos sacerdotes. Você compreendeu a importância do reino e agora nós vamos entender a importância de sermos sacerdotes. E para que o soberano nos deu essa atribuição? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui uma definição de sacerdote. Não sei se temos no telão, Jorge. Sacerdote do latim sacerdos, aquele que realiza ritos sagrados. No contexto bíblico é um representante de Deus para o povo e do povo para Deus. Ele tinha a função de manter a santidade nas práticas espirituais. Ele realizava os sacrifícios. Ele orientava o povo nas questões religiosas e morais, dentre outras coisas. Em hebraico, o termo sacerdote é a koem e destaca a ideia de uma consagração a um propósito divino. Não conseguimos ter aqui todas as definições, mas guarde então. Uma consagração a um propósito divino. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que no antigo povo de Israel, antes que a lei fosse dada a Moisés, havia um sacerdote para cada família. Ele era o chefe da casa. Nós temos vários exemplos na Bíblia, mas eu trouxe aqui o de Noé para nós estudarmos. Logo após o dilúvio, diz em Gênesis 8, 20. Diz a palavra do Senhor, levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Noé era o chefe da sua família, era o sacerdote da sua família e ele ofereceu um sacrifício ao Senhor. Temos o exemplo também de Abraão, em Gênesis 12, 7. Apareceu o Senhor Abraão e lhe disse, darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Próximo. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Veja que eles estavam ali, aqueles homens, os chefes das suas famílias, cumprindo um papel sacerdotal. E muitos anos depois, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel do Egito, quando eles estavam acampados no deserto do Sinai, Moisés subiu ao monte e o próprio Deus revelou ao seu povo, por intermédio dele, algo muito interessante. Deus falou para Moisés que ele faria de toda a nação, reino e sacerdote. Vamos ver lá em Êxodo, Êxodo 19, 3. Diz assim, Ele cuida dos seus filhos e ele estava falando para Moisés, para Moisés a respeito daquilo que ele havia feito com o povo. Ele disse, olha, eu levei vocês sobre as minhas asas de águia, eu vos cheguei a mim, próximo, agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Diga, toda a terra pertence ao Senhor. Próximo, Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Mas veja que a promessa feita a Moisés de que todos os membros da nação de Israel se tornariam sacerdotes não se cumpriu naquele momento, por quê? Por causa da carnalidade deles, da desobediência deles. E aí, logo em seguida, o Senhor promulga a sua lei, entrega a Moisés, e na sua lei ele chamou Arão e os seus filhos e descendentes para assumirem as funções sacerdotais. E eles tinham a responsabilidade de interceder pelo povo, de oferecer sacrifícios, de manter a comunhão com Deus. Eles eram mediadores entre Deus e o povo, separados para um serviço especial. Agora, havia também o sumo sacerdote, que servia como representante máximo entre Deus e o povo. Ele era o único autorizado a entrar no santo dos santos, que era a parte mais sagrada do tabernáculo e depois do templo, onde estava a Arca da Aliança. O sumo sacerdote, ele fazia isso uma vez ao ano, no dia da expiação, chamado Yom Kippur, para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo, de toda a nação, e interceder por eles diante de Deus. Agora, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você compreendeu isso tudo? O papel do sacerdote, o sumo sacerdote. Veja que obra espiritual perfeita. Quando Jesus veio e cumpriu a sua missão, cumpriu-se o ideal pela graça divina. Jesus foi o sumo sacerdote eterno e ele nos tornou sacerdotes reais. Que obra maravilhosa! Você conseguiu entender, compreender todo o sentido disso? Em Hebreus 7, 26 diz, Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por... Está muito fraco. Vocês não estão com a mesma empolgação que eu estou com isso. Vamos lá. Ele fez isso Por todas. Quando a si mesmo se ofereceu. 28, porque a lei constituiu os sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o filho perfeito para sempre. Glória a Deus. Você pode agradecer ao Senhor. Jesus, como sumo sacerdote, ofereceu o sacrifício perfeito e eterno para que tivéssemos acesso direto a Deus. E Ele nos constituiu como sacerdotes reais, com uma missão espiritual muito importante nessa terra. Nós somos o novo Israel. A igreja comprada e remida pelo sangue de Jesus. O apóstolo Pedro falou sobre isso. Estamos nos minutos finais. Ele diz assim, Ah, eu também gostaria de ficar... Mas os meus minutos finais vão se transformar nos dez. Pode ter certeza. Chegando-vos para Ele. Quem é Ele? Quem é? A pedra que vive. Rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus. Eleita e preciosa. Também vós mesmos. Diga, eu mesmo. Como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis. Olha aí a sua função de sacerdote. Agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Eu coloquei esse versículo também na versão NVT que diz assim, E vocês também são pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Versículo 6, ele diz, Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, em Sião, em Jerusalém, eleita e preciosa. Olha que passagem tremenda. Olha o que o apóstolo Pedro nos diz. E quem nela crer, quantos aqui creem na pedra viva, na pedra angular, no Senhor Jesus Cristo? Ele diz, E quem nela crer, não será, de modo algum, envergonhado. Você não sofrerá o opróbrio, você não será envergonhado. Ele continua no versículo 7, Para vós outros, portanto, os que credes, essa pedra é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal, a pedra angular, aquela que sustenta a edificação. E ele diz, E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, para o que também foram postos. Vós, porém. Dá um glória a Deus aí, amado. A obra do Senhor foi perfeita. Vós, porém. Diga, eu, porém. Vós, porém. Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha aí o seu chamado, sacerdote real. Pedro diz que nós somos pedras vivas, porque nós representamos a majestosa pedra que vive, Jesus. E fomos edificados casa espiritual para exercermos um sacerdócio santo. E o nosso sacerdócio tem como função oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis e proclamarmos as virtudes, as qualidades daquele que nos chamou das trevas para a luz. devemos levar a mensagem do Evangelho, representar Deus nesse mundo para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que precisam ser reconciliados. Segundo a Coríntios 3,4, dizia por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Talvez alguém me diga, mas bispa, eu não me acho o suficiente para levar o Evangelho e para falar de Jesus para ser um representante do Reino. Mas olha, receba essa palavra. Ele diz o seguinte, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Na versão NVT diz, não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. A nossa capacitação vem de Deus. Seis, o qual nos habilitou, diga, eu estou habilitada para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. O fim da lei era a morte, diz em outra versão. Mas o Espírito vivifica. Em versículo 7, ele diz, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, eles não podiam olhar, tamanha a glória do Senhor na face dele. Ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? da graça de Deus. Amado, você não é qualquer um. Você é o ministro da nova aliança, habilitado e capacitado por Deus para cumprir todos os propósitos dele. ele diga, eu fui capacitado por Deus para cumprir todos os propósitos dele. como sacerdotes reais, nós também temos o privilégio do acesso direto a Deus. Podemos interceder pelas nossas vidas e pelos nossos irmãos, diz em Hebreus 4,14, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. conservemos firmes a nossa confissão, acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Devemos estar prontos para servirmos a Cristo, para representarmos a Cristo, dedicarmos nosso tempo, nossas orações, nossos talentos, nossos recursos ao reino e aos irmãos. E como sacerdotes reais, nós também temos a função de oferecermos sacrifícios. Como eu já disse, não são sacrifícios carnais como aqueles ofereciam lá no Antigo Pacto. São sacrifícios espirituais. Porque nós vivemos uma nova aliança baseada em princípios espirituais. E nessa nova aliança, qual é o único sacrifício que agrada a Deus? Vamos ver lá em Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quantas pessoas vivem um evangelho de sacrifícios carnais que não tem nenhum valor diante de Deus? Elas não desfrutam da paz que a graça e a vida por fé geram. Muitos chegam a adoecer nas suas emoções. Eu ouvi, há pouco tempo atrás, uma influenciadora digital falando, eu vivi dez anos da minha vida dentro de uma igreja e eu só adoeci. Eu vivia mal, vivia triste. Por que não conhecia a graça do Senhor? Porque onde há graça, há liberdade. E há o entendimento que o único sacrifício que agrada a Deus é o nosso culto racional. Então, amados, o Senhor soberano, Ele quer o nosso tempo, Ele quer a nossa vida, Ele quer ser prioridade. Claro que o nosso culto a Deus não se limita a um dia ou dois na igreja, mas deve ser um estilo de vida, de adoração, de obediência, onde tudo o que nós fazemos é para honrar a Deus. Mas é essencial nós congregarmos, apresentarmos as nossas vidas na igreja, no culto racional, Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregarmos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto verdes que o dia se aproxima. Vivemos dias maus. Quanto mais difíceis os dias, mais nós temos que estar na casa do Senhor, mais nós temos que congregar, mais nós devemos oferecer a nossa vida como sacrifício agradável ao Senhor. O salmista compreendia a importância da reunião dos justos e vamos ver os dois versículos finais que diz assim, 1 Salmo 111, 1. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na Assembleia. Olha, nós estamos aqui na companhia dos justos, na Assembleia, na reunião dos remidos. Salmo 107, 22. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Sacrifícios de ações de graças são os nossos louvores, é a nossa adoração, é a nossa vida dedicada ao Senhor. Ame congregar, valorize os momentos que você estiver na igreja, apresente-se sempre como um sacrifício vivo ao Senhor, louve de todo o coração, receba com gratidão cada palavra que for ministrada a sua vida. Eleitos, o soberano dos reis da terra nos constituiu como reino e sacerdote. Somos sacerdotes reais. Esse chamado é uma honra e um compromisso, que vivamos de maneira que glorifiquemos a Deus em todas as áreas da nossa vida. Como representantes do reino, que estejamos sempre focados em um propósito maior, seguindo o amor, a justiça e a paz em tudo o que nós realizarmos. E como sacerdotes, que sejamos proclamadores das virtudes do Senhor, que sejamos intercessores por aqueles que necessitam e acima de tudo, que sirvamos a Deus da forma que o agrada. Porque Ele é digno do nosso melhor. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Ele é o poderoso, Ele é o soberano, Ele é o eterno. E ao Seu nome, toda a glória, todo o louvor, a honra pelos séculos e séculos. Amém, amém e amém. Assim seja, assim disse o Senhor nessa noite. Glórias a Deus, glórias a Deus. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Pai, porque nós recebemos este ministério santo. somos sacerdotes reais, somos Teus representantes nessa terra, somos embaixadores em nome de Cristo, que a cada dia o Senhor nos capacite mais e mais para representarmos esse reino com excelência, porque o Senhor é digno. Amém, amém e amém. Amém. Vou pedir para o meu esposo dar a benção final. se você puder ficar mais um pouco, vamos louvar. Graças a Deus, graças a Deus, que nós nos vamos para o altar. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai, por esta noite maravilhosa. Amém, Jesus Cristo. E ouvimos a Tua palavra, Senhor, e sairemos daqui em paz, felizes, seremos guiados pelo Teu Espírito Santo, conduzidos por Ti, Senhor, em perfeita vitória. Amém. declaramos que os Teus anjos também ministrarão em nosso favor, nos guardando, nos protegendo, nos guiando, Pai, para chegarmos em perfeita paz aos nossos lares. E que a Tua graça, a paz, a misericórdia, o amor, as doces consolações do Teu Espírito, sejam com todos hoje e para sempre. E aqueles que são sacerdotes reais, porque vivem segundo a palavra de Deus, digam amém e amém. Graça e paz. Uma semana abençoada e vitoriosa. Declare isso para o teu irmão. Diga, somos sacerdotes reais. paz. Tchau. Tchau.